Ô, os caras falaram que o Fusca tava zerado, né? Tava, zeradinho, dá uma olhada Ó isso aqui, ó Tava zerado Mano, será que tem? Olha, olha Então vai ter que vir na metade do preço, hein, mano? Ô Pedro, me ajuda Me ajuda só, o carro tava no coberto, tava não? Tava cobertinho, mano Tava no coberto, pra garagem Bem cuidado Olha esse teto, mano Pelo amor de Deus, olha isso aqui Vocês capotaram esse carro aqui, mano? Acho que caiu alguma coisa em cima, não é possível Olha isso aqui, mano, ó Meu Deus do céu Aqui foi 20 litros Aquele galãozão de 20 litros, tá ligado? O cara compra a lata de caminhão Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus Vai Vai Pica o pau no bagulho aí Ó Uhul Tchau Tchau Tchau